Olá galera do canal Fazendo Artesanato, nosso canal chegou a 2 mil inscritos e eu estou passando aqui para agradecer a você que é inscrito e que apoia esse canal Lembrando viu, deixe seu like, se inscreve no canal e nos ajude a crescer, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri